Bem-vindos! Hoje estou trazendo mais um vídeo divertido aqui para vocês porque acabaram enviando para mim um vídeo lá falando sobre uma técnica nova, uma técnica moderna que o Roman King descobriu, que é uns harmônicos alternativos. Então ele toca a badinerie do Bach, né? Alguma coisa, senão não lembro direito das notas, mas é isso daqui. Né? Legal! Então, o que é isso daqui? É uma técnica onde você toca, de um jeito, o violino, que você toca tudo uma oitava acima, só com arco. Então, qual que é o segredo da técnica aqui? O segredo é que ela é uma técnica velha, não é do Roman King. Se você pegar esse livro velhinho, velhinho, de Baiô, ele fala sobre esses harmônicos. Ele se refere a esses harmônicos, a uns harmônicos que ele descobriu por acaso. Todo mundo já brincou, né? Sabe, de flauta de pan? Aquele sonzinho assim que você toca o arco super para cá. Então, qual que é o segredo dessa técnica? Coloca o arco mais para cá. Não aperta completamente. Coloca uma pressão um pouco mais leve, né? Ó, tô pegando assim, E. Vou tirar, levantando o dedo de leve. E aí não funciona com o Sol, né? Porque, não sei, tem que prender o dedo em algum lugar. Então, vamos fazer uma escalinha de Lá maior. O arco, ele tem que ser leve. Então, isso daqui é uma coisa de você brincar e ver como o seu violino responde. Tá? Então, você vai achar... E você tem esse som de harmônico, uma oitava acima, só tocando aqui. Não aperta o arco. Se você... Treina isso e vai funcionar. Então, uma técnica de mais de 200 anos aqui, que se perdeu porque é meio que um showzinho, né? Não é uma técnica que você vai... É difícil você imaginar um concerto de um compositor sério, um Beethoven escrevendo uma passagem assim. Então, é mais uma coisa de brincadeira como o show do Roman King brincando com... Eu preciso estudar melhor. Mas... Espero que vocês se divirtam com essa dica e espero que vocês deem uma olhada nesse livro do Baiô. Já recomendei ele antes. A arte do violino... É uma coisa muito boa. Tem mais informações, tem mais curiosidades que eu vou trazer pra vocês. Sabe aquela técnica de soltar o parafuso e tocar assim? Isso tá nesse livro também. A gente acha que é uma coisa nova. O violinista lá, o Joe Venute, ele popularizou isso no jazz. Ele aproveitou isso pra fazer o jazz. Mas o Baiô já sabia disso lá atrás. Então, espero que vocês tenham se divertido um pouquinho nesse vídeo. E a gente se vê num próximo. Um abraço.